Mano, eu só queria agradecer a minha produtora PA Records Pelo fechamento nas produções e a toda minha família E a Luciano do PA na voz novamente Faço rima no beat, ou se pá no beatbox Sou MC original, não sou MC de Xerox Faço rima no beat, ou se pá no beatbox Sou MC original, não sou MC de Xerox Sabe que eu faço rap, e sigo desde moleque Ouve meu som no trap, acho que não reconhece Nasci pra ser diferenciado, nunca vou ser copiado Minha rima é frequente, já atingiu sua mente Que meu verso te alimente, já temos bala no pente Preparado para dominar, chego com flor pesado pra atacar Se deu revide, toma lá da cá, vamos ver quem perde, não vou recuar Aqui na voz do Luciano do PA, disparando rimas como se fosse a cá Se tu quer aprender, então vem a cá Quem sabe um dia posso te ensinar Se tu quiser aprender, deixa que eu ensino pra você A essência do R.A.P. é tu que vai me dizer Faço rima no beat, ou se pá no beatbox Sou MC original, não sou MC de Xerox Faço rima no beat, ou se pá no beatbox Sou MC original, não sou MC de Xerox Eu te amo no beatbox Tu quer aprender, оперidade, não sou MC de Xerox